E o setor moveleiro se prepara para um aquecimento nas vendas de fim de ano, hein? Uma empresa gaúcha de Tupandi pretende expandir as operações. Balança aí. No Brasil, são mais de 16 mil empresas produtoras de móveis. 80% estão nas regiões sul e sudeste do país. Entre 2007 e 2011, o faturamento aumentou 26,1%. Em 2011, o setor empregou mais de 280 mil trabalhadores em todo o Brasil. Quase a metade só aqui na região sul do país. Esta empresa, uma das principais do Rio Grande do Sul, conta hoje com 1.600 funcionários. E já começou a contratar mais 250. Eles vão compor o quadro de uma nova unidade do grupo, que já conta com quatro empresas. Além de móveis, são produzidos colchões e utensílios domésticos. O novo investimento começa a operar em janeiro do ano que vem. Todo o contexto hoje da empresa está muito evidenciado em cima de criação de novos produtos. Então é um desafio nosso, da indústria também, a gerar uma necessidade na ponta para o cliente. E também ter o carisma de buscar o produto, melhorar seu ambiente, deixar o lar mais gostoso, mais aconchegante. No mês passado, a empresa gaúcha esteve em uma das feiras mais importantes do setor moveleiro no país. O evento aconteceu no Ceará. Várias novidades foram expostas. Além de buscar movimentar o mercado interno, o grupo pretende aquecer as exportações. A gente está rodando o mercado, vendo a melhor oportunidade, né? A gente também sente que está um pouco mais travada a Europa, então vamos buscar nas beiradas. Vamos fazer o estudo África e tentar fortificar mais também que a América Latina, que é um belo mercado nosso. É isso aí, tem que incentivar a indústria moveleira. Balança, Capês Végui, balanha! Olha quem está aí, Viviane Araújo. Falar na Viviane, ganhadora dos dois milhões da Fazenda. Na Fazenda, quem assistiu viu os móveis Capês Berg. É, a cozinha maravilhosa da Fazenda, Capês Berg, tudo Capês Berg. E ó, balacobaco, hein? Dez e quinta da noite, hein? Hoje tem balacobaco.